Depois de algumas semanas, finalmente o episódio final de A Roda do Tempo chegou na Amazon Prime Video e já tem muita gente questionando qual será o futuro da série e se realmente vai ganhar a segunda temporada. Hoje eu trago todos os detalhes oficiais divulgados pelo Prime Video. Se você curte ficar ligado no universo de séries e filmes, já se inscreve aqui no canal, ative as notificações e deixe o seu like. A Roda do Tempo Começando pela última notícia que A Roda do Tempo foi renovada pela Amazon Prime Video muito antes dela ser lançada no catálogo do serviço de streaming. Essa é uma das principais apostas do serviço justamente pelo autoinvestimento que foi para adquirir os direitos do livro que originou a série. Com relação aos novos episódios, é bom lembrar que desde julho de 2021, os atores já estão na República Tcheca gravando os episódios e, igual que tudo indica, já se ultrapassou da metade das gravações. Ou seja, a gente não vai ter que esperar tanto tempo para que os novos episódios da série sejam lançados na Amazon Prime Video. Já aproveitando esse gancho, eu digo que a segunda temporada deve estrear entre outubro e novembro de 2022. Com relação ao enredo sobre a segunda temporada de A Roda do Tempo é o seguinte, antes só te avisar, a partir desse ponto aqui contém spoilers do primeiro ano da série. A Roda do Tempo termina com a revelação de que Randy é o dragão renascido. Ele e Moraine entram no olho do mundo confrontando o escuro, que assume uma forma humana e tenta convencer Randy a se juntar a ele. Mas o jovem dragão renascido opta por não fazer isso e, eventualmente, banha a figura do escuro. Moraine é atacada pela entidade maligna e perde seus poderes mágicos. Por fim, sua conexão com Lan é interrompida. Se caso for baseada no segundo livro da série The Great Hunt, A segunda temporada continuará a aventura dos personagens centrais e mostrar uma versão diferente de Moraine. Por sua vez, os poderes mágicos dos cinco jovens continuarão a evoluir. O primeiro episódio da segunda temporada já teve o seu nome divulgado e se chamará Um Gostinho de Solidão. Dessa forma, pode estar se referindo à jornada Solo de Randy, que resulta no jovem se separando dos seus amigos de dois rios. Como é de conhecimento, alguns fatos foram alterados em relação ao material de origem. Assim, será interessante saber como o showrunner dará continuidade aos fatos da série. E você, está ansioso pela segunda temporada de A Roda do Tempo? Não esqueça de deixar aqui o seu comentário, ok? Um abraço e até mais! Um abraço e até mais!